Veja, a partir de agora, o que aconteceu com aquele Santista que disse que o Cruzeiro cairia? E aparentemente o feitiço virou contra o feiticeiro. Então, ao que parece, o nosso próximo adversário, o Cruzeiro, jogo do dia 14, estarei lá, vai contratar o Zé Ricardo. Então, assim, é um time que não ganha a oito jogos, certamente vai ficar a nove jogos sem ganhar, porque o Santos vai ganhar do Cruzeiro. Tenho dúvida alguma disso. O time do Cruzeiro é horroroso. É mesmo. Arthur Gomes é o craque do time do Cruzeiro, para vocês terem uma ideia. O time do Cruzeiro é horroroso. E o nosso grande Ronaldo, com seus ex-atletas, apoiadores, Delassandro, Paulo André, mandou o Pepe embora, porque ele, no começo do campeonato, ele conseguiu mais pontos do que o time tinha condição de conseguir. Aí, depois, na hora que voltou ao normal, mandaram embora. Então, é assim, ó. O Cruzeiro vai cair. Eu estou decretando aqui. Que isso, Didio! Deus permita! Vamos ver quantos pontos eles têm. Deixa eu olhar. Acho que são 27. São 27 pontos, alguma coisa assim. 26 ou 27. Vai cair. O Cruzeiro vai cair. O Santos perdeu para o Cruzeiro com dois gols do Wesley. Tipo que toma dois gols do Wesley, merece ser rebaixado, né? Em relação a esse jogo que eu estava comentando aí, ó. 3x10, Cruzeiro contra o Santos. Eu vou zoar mesmo, viu, turma? Quando foi a nossa vez aqui, ó. Ninguém teve dó. E se você gostou do rebaixamento do Santos, assim como eu, turma. Deixa aí sua curtida no vídeo. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo aqui, ó. Nos grupos de WhatsApp do Cruzeiro. E vamos lá acompanhar aqui o Santista, que diz que o Cruzeiro cairia. Falou após o rebaixamento do Santos. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né, turma? O Campeonato Brasileiro acabou. Porém, sempre tem jogos de competições internacionais rolando. Na Betfair você aproveita o bônus de dobrar o seu primeiro depósito até 200 reais. E aposta grátis nos jogos de final de semana. O que você ganhar com esses 2 reais diários totalmente gratuitos, você saca. Pois o dinheiro será seu. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado. Jogue com muita responsabilidade. Fala, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. Passando aqui para o day after da maior vergonha da história do Santos, rebaixamento para a série B do Campeonato Brasileiro. Falando primeiro sobre o rebaixamento. O rebaixamento foi construído nos últimos 3 anos com uma incompetência absurda do presidente Andrés Rueda, que não conseguiu se cercar de pessoas que conheciam futebol. Em um determinado momento ele começou a achar que ele entendia de futebol. E daí as decisões acabaram sendo as piores possíveis. Trouxeram esses dois. Aí o Santos ganhou sabe-se lá como do Bahia. Porque foi, vocês lembram, uma bola parada. E achou que ia dar certo. O Cruzeiro, que não sei se deve entrar Cruzeirense para me encher o saco aqui. O Cruzeiro, quando eu falei que o Cruzeiro ia cair, que ele tinha errado na contratação do Zé Ricardo. Falei, olha, eles erraram na contratação do Zé Ricardo. Eles corrigiram. O Santos tentou levar com o Marcelo Fernandes na base do vamos ganhar, vamos ganhar lá, porque nós somos fóruns. O Santos é aqui, vamos pô. É isso, foi nessa base aí. E tentou ganhar alguma coisa. E não mudou, né? Ficamos com o técnico dos últimos 15 pontos. Ganhou dois. No jogo mais importante, o jogo mais importante da história do Santos, ele entrou com uma formação que nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado com o Lucas Braga numa ala, o Gabriel Inocenso na outra. Nunca tinha jogado dessa forma. Com o Furti, o Marcos Leonardo tinha jogado uma vez só. Mas a formação, em geral, nunca tinha jogado. Gente, o Cruzeirense, eu não vou ler o comentário de Cruzeirense, cara. Esqueçam, me esqueçam, cara. Sumam daqui, vão fazer sexo, vão fazer outra coisa. Pra quinta-feira à noite, me encher no saco aqui. Não vou ler comentário. E pode ficar me xingando no Twitter, que, ó, eu ligo a zero pra Twitter, pra quem me fala no Twitter. Fiquem lá. Tudo errado até a hora do jogo. Tava no estádio, né? Sofri com gás de pimenta. Meus olhos lacrimejavam. Não conseguia respirar, né? Não conseguia respirar lá com gás de pimenta, que foi mandado ali pela polícia. Então, assim, ah, o ano que vem, vamos trazer quem? O Milito. Cara, assim, com todo respeito, o Milito não vai sair da Argentina pra dirigir o Santos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ah, vamos trazer o Voivoda. Rapaz, todo mundo quer o Voivoda. Você acha que ele vai sair do Fortaleza pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Não, não vai. Então, assim, de novo, a conversa com o torcedor tem que ser muito franca, muito sincera, muito honesta. Não adianta achar que vai trazer um... Não vai conseguir, né? Não vai conseguir. E daí, assim, dentre as opções viáveis, tem dois nomes que, pra mim, me parecem claros. Dois nomes... Porque, assim, se você olhar, quem subiu nos últimos anos? Enderson Moreira subiu. Jair Ventura subiu. Esses caras, olha, pra vocês entenderem a situação. Esses caras que subiram de divisão. Então, eu, pra mim, vejo dois nomes claros. O Carpini, que tá todo mundo dizendo aqui. O Carpini, eu acho que... O abraço, Cruzeiro. Abraço pra vocês. Depois vocês dão uma dica aí de como disputar a Série B, porque vocês têm experiência. O Carpini, pra mim, né, é um nome muito claro, né? Acho que o Carpini é um nome muito claro. E o outro nome, que pra mim, é um nome que eu gosto há muito tempo. Eu já contei aqui que lá atrás eu indiquei ele pro Botafogo de São Paulo. E ele subiu, já conquistou acesso com o Botafogo de São Paulo. Que é o Léo Condé, que também é um treinador jovem, né? Promissor. Que foi campeão da Série B com Vitória. Foi campeão. Léo Condé foi campeão com Vitória. Pessoal do Cruzeiro, eu não vou ler as mensagens de vocês, né? Vocês parem, pode ficar aí, mas pelo menos se inscrevam no canal. Deixem o like aqui, né? Pro... Não, a gente veio por causa da sua cara aqui, ó. Depois de falarem mal do Cruzeiro, nós tá aqui, ó. Justamente pra zoar o Santos. Pra zoar os times que foram rebaixados com a folha muito maior do que a do Cruzeiro. Falou tanto mal do Cruzeiro que perdeu duas vezes no campeonato. Assim, faz um... O Galo é engraçado. Quando teve o 7x1, né? O Galo... O Galo tava em... Eu já falei aqui. Em 2... 2, 7x1, 1,5, né? Porque ele era observador da CBF na Copa de 2014, no 7x1 da Alemanha. Era agora, no 7x1, diretor de futebol. E ele tinha sido o primeiro técnico na gestão de 2007, né? Quando... No 7x1 do Corinthians. E o Santos vai precisar de onde? A receita... Eu falei aqui no começo, né? Das vendas, né? E vai precisar de receita de marketing. E eu não sou... E eu não sou... Como eu posso dizer assim, profeta do apocalipse, né? Ah, o Santos não vai subir. Com esse time que o Santos tá hoje, com esse time que o Santos... Com o time que entrou pra jogar contra o Fortaleza, o Santos não é favorito pra subir na Série B. Com aquele time ali, se pegar aqueles 11 em campo pra disputar a Série B, o Santos não é favorito. Passa longe de ser favorito. Passa muito longe de ser favorito. Né? Mas... Dá pra montar um time bastante competitivo e dá pra buscar dinheiro. Eu falei uma vez aqui que eu não ia ficar mais dando dica pra Santos, né? Não ia ficar trabalhando de graça dando dica aqui, que eu cansei de dar dica pros Santos. Muitas delas, eles seguiram. Mas assim, ó. Os outros, por exemplo, tem um... E tá... Tá na boa, né? As dicas funcionarem. É uma oportunidade que pra mim é uma oportunidade gigante. Gigante. Não tem... Não tem... Ah, o Abel vai ficar no Palmeiras e vai pra Libertadores. Ah, o novo presidente do Corinthians. Ah, aproveitando que tem cruzeirense aqui. Segundo ano do Cruzeiro com o Ronaldo na primeira divisão. Ah, Grêmio na Libertadores de volta. Ah, Vasco, segundo ano de SAF. Ah, não tem... Não tem... Não tem... Tô falando claramente aqui. Decreto, como os Cruzeiros estão falando. Não tem nenhuma história no futebol brasileiro que vai ser mais interessante do que o Santos na Série B. Esse projeto do Santos de voltar pra Série B. Pra voltar pra Série A em 2024. O cara tá achando interessante o Santos na Série B. Se você achou, tá tranquilo. Não vou opinar, não. Não existe. Não vou opinar contra, não. A história mais interessante do futebol brasileiro em 2024 vai ser a saga do Santos pra tentar voltar pra Série A do Campeonato Brasileiro. Isso. Sabe o que isso significa? Que isso tem que ser monetizado. O Santos não tem contrato. A Série B fechou com a Brax. O Santos não tem contrato com a Brax. Não tem contrato. Se a Brax... A Brax tá pagando 20 milhões por... 20 milhões... 10 milhões por clube pra ter a Série B. O Santos não vai querer ganhar 10 milhões da Brax, né? Com todo o respeito. O Santos não vai querer ganhar 10 milhões da Brax da Série B. Olha a oportunidade. O Santos tem que chegar. Isso pra mim, eu acho que o Diogo é um cara capaz de fazer isso. Os outros não são. Aí, irmão. Vou oferecer 100 reais aí, ó. Pra passar os jogos do Santos aqui no CDD. E cada vitória do Santos é 100 latas de sardinha aí pra vocês. O que vocês acham? Tá ótimo o contrato, hein? Que isso. Vai ter audiência de Santista aqui no canal. Vai ser bom demais, cara. Se bem que vai ser umas 5 pessoas a mais no canal, mas já ajuda, né? Fizeram isso com as do Sunderland, né? Do Sunderland na Inglaterra, que foi uma super série. Só pena que o Sunderland não subiu. Espero que o Santos consiga subir. Será? É, mas assim, é uma super oportunidade. E só aí você consegue uns 50, 60 milhões. Perto dos 10 milhões que é o que tem a Brax vai pagar pra série B, né? Pô, são seis vezes mais. Então, assim, você consegue monetizar isso. O sofrimento do torcedor hoje dói, né? Ontem doeu, hoje tá doendo, vai ficar doendo por um tempo. Mas o sofrimento do torcedor é uma coisa que engaja, né? Que tem interesse e que tem que ser monetizado. É aquela história, é claramente aquela história, sabe, de que enquanto um choram o outro vende em lenço. Os caras querem monetizar o sofrimento do torcedor? O Santos ontem chorou. Ontem chorou. Hoje chorou. Hoje chorou. Pode chorar amanhã, né? Mas sábado e domingo já tem que pensar em vender lenço. E, de novo, podem falar o que for. Podem falar o que for. Não tem nenhum projeto no futebol brasileiro maior do que a saga do Santos pra voltar pra Série A no ano que vem. Não tem. Não tem. Agora, eu iria pra uma Amazon da vida porque você passa a ter uma entrega global como é o Santos, né? Como se fosse o Cruzeiro, por exemplo, não daria pra fazer, né? O Cruzeiro tá aqui. Gente, o Cruzeiro, quem é o Cruzeiro perto do Santos em termos de história? Com todo respeito ao Cruzeiro. não é a mesma coisa, né? Parabéns porque ficaram na primeira divisão. Trocaram o técnico que eu falei que era ruim. Acertaram. O Santos não trocou, Marcelo, infelizmente. O Cruzeiro trocou. Eu falei, o técnico do Cruzeiro é ruim. Esse treinador vai cair, né? Eles trocaram o treinador. Eles viram até o momento e trocaram o treinador. Parabéns, Cruzeiro. Pô, legal demais que vocês ficaram bacana. Pô, gosto do Rafael Cabral. Rafael, menino da vila, né? Pô, legal. Só o técnico. Bacana, né? Então. O cara é repachado da forma que foi zombando do Cruzeiro. Agora vem falar de questão de história. Ah, de títulos. Me ajuda aí, irmão. É isso. O Santos vai ser a história mais rica, a história mais legal do futebol brasileiro em 2024. E quem chegar, quem... Realidade. Vai aceitar o contrato da Brax ali, vai ganhar só 10 milhões daí pra jogar a Série B. Vai ser pior do que a situação quando o Cruzeiro tava. E tem que ficar de olho, viu? Com a Série C, hein? Tem que ficar de olho porque o orçamento vai ser baixinho. Do jeito que ele tá falando, ó, mil maravilhas jogar a Série B. Mas não é verdade. não, viu, Toma? Então é isso, gente. Um abraço pra vocês. Boa eleição pra vocês no sábado. Cobertura completa aqui no diário. Um abraço pros Cruzeirens. Falando sério agora, tava enchendo o saco. O Cruzeiro é um grande time, tá? O Cruzeiro é um grande time. Tem uma grande torcida que me encheu o saco. Maior do que a do Santos, né? Hoje me encheu a paciência. Eu não falei aquele negócio pra provocar. Foi um negócio que não tava no roteiro. Saiu naturalmente porque eu não gosto do Zé Ricardo. Eu achei que o Zé Ricardo não tinha sido uma boa aposta. E de fato, vocês perceberam, cruzeirenses perceberam que não foi. Então, assim, não fiz pra engajar. Não fiz. Eu falei que não, eles erraram no treinador. Erraram no treinador e eles mudaram o treinador. Mas parabéns pra vocês que ficaram. A gente gostaria muito de ter ficado. não fomos competentes, né? O pior, o pior de tudo. O Cruzeiro foi o pior ataque, porém, a melhor defesa. O equilíbrio é tudo, já dizia o Thanos, né? Tudo isso. O Marcelo na coletiva. E teve time pior do que a gente. Se a gente acha que o Cruzeiro fez uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro, teve time pior. Teve o Vasco, teve o Santos. A gente só dependia da gente. Todos os outros que dependiam deles e de contra o Santos fizeram a parte dele. Só o Santos foi incompetente mais uma vez e não fez a sua parte. Então, a transferência de responsabilidade é a maior arma do covarde. Meia-noite, meia-noite de um. O time é ruim, o time é ruim, não consegue o time é ruim. Eu vi, fiz o que foi possível, impossível, vi que tá tudo errado, mas me falaram que não era pra fazer nada. Não, né? Um abraço pra vocês. Esse Giovani tem que vir pra BH fazer stand-up aqui e doar esse dinheiro pro Santos, porque vai fazer muita gente o problema, turma, é que a gente não forçou a rivalidade. Quem forçou foi ele. Foi ele que começou dizendo que o Cruzeiro era horroroso, que o Cruzeiro cairia. E no final, se ferrou. Oi, gente. Eu não achei que eu fosse vir hoje, mas acordei me sentindo ok, então resolvi vir aqui bater um papo com vocês, assistir uma parte do debate ontem, né, entre os candidatos, a presidência do Santos, promovido pelo Grupo Tribuna, então também vim falar um pouco sobre isso. Eu também tô muito triste, gente. ontem eu chorei o dia inteiro, eu nem sabia que eu ia me sentir dessa forma, não sabia mesmo. Quando acabou o jogo, eu saí antes, a hora que saiu o segundo gol do Vasco, eu peguei meus amigos e falei, gente, vamos embora, vai dar problema. e era óbvio, né, e deu, e eu não peguei, né, nenhum dos problemas, porque eu fui embora antes, corri pro carro, cheguei em casa em segurança, é, dirigir tranquila e por isso achei que tava bem, mas cheguei em casa e, cara, desabei, desabei, chorei muito, chorei ontem o dia inteiro, cada vez que as pessoas me perguntavam como eu tava, eu chorava, é muito louco, assim, o sentimento, porque realmente parece um luto, parece que alguém que a gente ama morreu, mas a boa notícia, gente, é que o Santos não morreu, o Santos vai continuar e a gente tem uma oportunidade de ver uma reestruturação do Santos agora, porque amanhã tem eleição. Ó, vou colocar aqui na tela o comentário do Gabriel Navarro, arerê, o Santos vai jogar a Série B, vai, vai jogar a Série B, assim como o Cruzeiro jogou a Série B três anos seguidos, assim como o Corinthians já jogou a Série B, assim como o Palmeiras já jogou a Série B duas vezes, assim como o Vasco já jogou a Série B acho que quatro vezes, assim como todos os times com exceção do São Paulo e do Flamengo jogaram a Série B e voltaram, né, voltaram, eu acho sim que o Santos vai voltar, eu sou absolutamente contra, todo mundo que fala que, ah não, agora o Santos não vai voltar, não sei o que, vai voltar, vai voltar sim, precisa de uma reestruturação, então, e o... arrogante, até na queda, né, em vez de olhar para o seu próprio desgosto, olha para o desgosto dos outros times, além, além... eu vou estar em negação, e eu não, não estou em negação, eu estou aceitando que isso vai acontecer, infelizmente, é... cara, e Edu Salles, o meu amiguinho, não é apenas meu amigo, é meu chefe, Giovanni Martinelli, que é o dono, ele não está assumido, ontem ele fez live à noite, então, se vocês querem ofender a gente, vocês poderiam pelo menos saber do que vocês estão falando, eu não estou assumido, eu estou aqui, o Giovanni fez live ontem, cara, que pena que não foi o Cruzeiro que caiu no lugar do Santos, que pena que não foi o Bahia que caiu no lugar do Santos, que pena que não foi o Vasco que caiu no lugar do Santos, para mim, podia cair cada um desses e todos esses no lugar do Santos, que pena que foi o Santos, mas é o que o Eduardo está falando, nós amamos o Santos, não a divisão, nossa história não termina, pois é, não termina, o Santos não acabou, o Santos continua, e o Santos vai passar por uma reestruturação, e eu que um dia só estou falando, só o Santos está na Série A, pois é, pois é, eu estou com o Santos na Série A, na Série B, na Copa do Brasil, ou não, para mim é isso, o Santos realmente vai jogar a Série B e eu vou continuar acompanhando, assim como fizeram tantos os torcedores do Cruzeiro durante três anos que o time de vocês esteve na Série B, assim como fizeram os, enfim, os torcedores do Palmeiras e do Corinthians e do Galo e do Grêmio e do Inter e tudo isso, onde o Santos estiver a votar com o Santos e é por isso que eu decidi vir aqui hoje, esse programa continua, o Diário continua, o nosso programa continua, e mais importante que tudo isso, o Santos continua, informar que a nova programação aí do canal Diário do Peixe vai ser programas só às segundas, viu? Se vocês curtiram o vídeo, turma, eu peço para vocês deixarem o like no vídeo, deixem a sua curtida, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, pô, está perdendo tempo, aqui tem muita zoação, muita notícia do Cruzeiro, se inscreve aí, clica no botão vermelho de se inscrever e ativa o sininho para todos, que sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, vocês vão saber. Tamo junto, muito obrigado pelo acesso, valeu, falou, fui! Só R$29,00 para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo, é isso que você recebe assinando a Cyberclass, com um treinamento você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem, tem muita gente já conseguindo isso, e agora é a sua vez, né? Então toca no link, agora assina, não perde essa oportunidade.